Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus sempre, o amor de Maria, nossa mãe querida, a presença de São Miguel Arcanjo, poderosa presença dos arcanjos, dos anjos, nosso anjo da guarda, e a presença de São Padre Pio, nosso pai espiritual. Estejam conosco nesse 37º, 38º dia da quaresma. Às vezes, quando eu atraso, eu estou gravando dois dias num só. E que Deus abençoe você, que está fazendo essa quaresma linda. Estamos chegando na reta final, né? Falta alguns dias só para terminar. E que Deus abençoe profundamente, poderosamente, cada um de vocês, que está fazendo e rezando, fielmente, essa quaresma. Mesmo que você tenha perdido alguns dias, não tem problema. Deus, na sua misericórdia, conhece a nossa realidade, nosso coração. E para Ele, nada é impossível. Depois eu conto testemunhos para vocês aqui, lindos testemunhos de curas, de milagres que têm acontecido. Mas antes, vamos fazer o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai. Faz o sinal da cruz, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Oração à Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, que ela mesma ensinou. Fecha teus olhos e vai sentindo cada palavra que sai do teu coração. Ó Augusta, Rainha dos Céus, fala para ela. Ó Altíssima, Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente, que em vez de vossas legiões santas, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo, quem como Deus, ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Fede assim comigo para o teu anjo da guarda. Meu querido anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampares nem de noite nem de dia, até que descansemos nos braços amorosos de Jesus, São José e Maria, nossa mãe. Amém. Gente, eu desde o início da quaresma em São Miguel falei para vocês, a quaresma de São Miguel é um combate tremendo espiritual. Então, não se deixe intimidar pelos demônios, pela ação do maligno ou pelas pessoas. Vão acontecer muito, ou já aconteceram, muitas coisas estranhas com milhares de pessoas. As pessoas mandaram para mim mensagem que estava acontecendo tudo de errado nas suas vidas, problemas em casa, problemas relacionamentos amorosos, etc. Problemas no emprego, no trabalho. Gente, problemas sempre vamos ter. Combates sempre vamos ter. O nosso combate, ele vem da amizade com Deus. Quanto maior for a amizade com Deus, o teu combate, claro que vai ser mais ferrenho. Por quê? Porque você vai estar iluminando áreas doentes na tua vida, paixões, pecadinhos e pecadões, heranças, maldições, contaminações espirituais. Mas, tenho uma boa notícia para vocês. Aliás, uma ótima notícia. Se você ainda não pegou, ainda não adquiriu, ou seja, não está fazendo o que eu vou te falar agora, você está perdendo uma grande graça e uma grande bênção nessa quaresma. O que é? Você tem que, nessa quaresma, criar intimidade, principalmente com quem? Com o teu anjo da guarda. Vou explicar daqui a pouquinho como. E com São Miguel Arcanjo. É claro que eu tenho também intimidade com São Rafael e São Gabriel. Mas, vamos lá. Como ter intimidade com o nosso anjo da guarda? Sem parecer uma coisa esotérica, sem parecer uma coisa inventada pela minha cabeça maluca. É uma coisa que é da igreja. Nós podemos e devemos falar em voz, como eu estou falando agora em voz alta agora, conversar com o nosso anjo da guarda. São Padre Pio pedia para que todos os seus filhos espirituais conversassem e pedissem favores o seu anjo da guarda. Você tem uma reunião? Fala para o teu anjo da guarda. Meu querido anjo da guarda, vai agora e toca o anjo da guarda daquela pessoa que eu vou me reunir agora. E ele vai lá e vai tocar aquele anjo da guarda. E vai te ajudar. Você pode pedir tudo para o teu anjo da guarda. Para te ajudar numa questão de supermercado, questão de estacionamento, questão de coisas bobas. Eu peço tudo para o meu anjo da guarda. Tudo. Eu saio de casa, meu anjo da guarda me ajuda agora, nessa viagem, nesse dia de trabalho. Qualquer coisa, eu tenho uma reunião, eu tenho alguém para rezar, eu falo assim, meu querido anjo da guarda, você não precisa botar roupa, você não precisa se arrumar. Eu preciso pegar carro, pegar ônibus, pegar metrô, sei lá, para chegar lá. Você não precisa. Vai lá agora e toca essa pessoa que está para receber oração. E vai curando e vai intercedendo para que aconteça um milagre na sua vida. Gente, eu chego lá e parece que o céu já está ali. Então, é muito importante que a gente aprenda, como São Padre Pio nos ensina, a pedir auxílio aos nossos anjos da guarda. Ponto número um é esse. E igualmente, da mesma maneira, para São Miguel Arcanjo. Eu não sei se vocês sabem, mas São Miguel Arcanjo é responsável pela alma quando sai do teu corpo e ela vai para o céu. Quem acompanha essa alma é São Miguel Arcanjo. Tanto que na oração aqui fala assim, sempre no último dia, no último momento da tua vida. Ou seja, nós precisamos clamar e criar amizade, intimidade mística, vou chamar de mística porque é misteriosa, entre você e São Miguel Arcanjo. Então, essa intimidade com os anjos, com os arcanjos, se você ainda não adquiriu, ao longo dessa quaresma, ainda dá tempo. Porque você começa hoje e não para mais. Começa a conversar hoje. Abre teu coração. Coloca tudo, tudo, tudo para o coração do teu anjo da guarda ou de São Miguel Arcanjo. Eu falo tudo para eles. Eu falo, eu estou rezando na igreja, gente, adorando o Santíssimo. Eu falo assim, olha, a minha adoração é muito fraquinha, é muito furreca. Então, eu falo para eles assim, me ajuda, meu anjo da guarda, me ajuda a adorar a Deus, como Ele merece. É claro que eu não consigo, mas os anjos vêm adorar, me ajudam a rezar. Quando eu vou rezar para uma pessoa que está com câncer incurável ou uma doença incurável, ou uma situação que é impossível, pelas mãos humanas, eu peço sempre, sempre, meu querido anjo da guarda, São Rafael, que é o anjo da cura, São Miguel, São Gabriel, ajudai-me nessa situação. Toque essa pessoa, faz um milagre, ajuda-nos a alcançarmos um milagre na vida dessa pessoa. Vocês acreditam que tantos milagres, se as pessoas contassem tantos milagres que já receberam através dessas orações, furrequinhas minhas, não são nem, quem sou eu, né? Mas, Deus pode tudo. E os anjos, com a sua intercessão, e o Padre Pio, conseguem grandes milagres. Então, gente, é importante, eu falo para vocês, de testemunho próprio na minha vida, quantos milagres eu alcancei graças à intercessão dos anjos, dos arcanjos, de Nossa Senhora, de Padre Pio. Então, não é historinha para ir dormir, não é historinha de um mentiroso, nada pela aqui, estou falando a verdade para vocês, eu não ganho nada com isso. Eu não estou querendo falar nada, exaltar os anjos, não, a glória sempre é de Jesus, porque a graça, a cura vem dele. Mas, os anjos e os santos são intercessores nossos e nos ajudam nessa caminhada tão difícil. Eu espero que vocês estão chegando no final agora, caminhem mais para a mística nessa quaresma. O que é a mística, só para terminar? É quando a gente sai de uma oração mental, vocal, e a gente começa a mergulhar mais no silêncio da nossa alma. Mas, para você entrar no silêncio da tua alma, você tem que conhecer a estrutura da tua alma e você tem que conhecer bem, fazer os quadrantes direitinho do esquadrinhamento da tua história, porque é isso que você vai fazer, trazer para Deus. É esse esquadrinhamento, é a estrutura da tua alma, um dia eu te explico sobre essa estrutura, e você vai entender o que está acontecendo naquele momento em que você vai tentar meditar, contemplar e silenciar. E esse processo, ele é lindo, ele é maravilhoso, só que tem uma maneira de você se aprofundar. Os santos nos ensinam várias maneiras de entrarmos nessa mística, nesse silêncio. São três silêncios da alma, então você procura esses três silêncios e devagar você vai chegando lá, devagarinho. É conhecendo a tua história, trazendo ela para a oração, é você mergulhando a tua história no sangue de Cristo, os teus pensamentos, tem várias coisas que eu tenho que falar para vocês, mas é muito lindo e é poderoso e é profundo, gente. Saia dessa oração furreca, saia dessa oração superficial, saia de uma oração mecânica e comece a mergulhar. A oração convite à amizade íntima, intimidade mística com Jesus. Essa é a verdadeira oração que temos que chegar. Eu espero que você caminhe em direção a Jesus, adorar somente a Ele, glorificar somente a Ele, mas nós contamos com o auxílio dos nossos queridos anjos, arcanjos, da nossa mãe querida, que está acima de todos os santos e principalmente também dos santos que você, principalmente não, os santos também que você adotou como baluartes, né? No meu caso, é São Padre Pio, meu baluarte, é o santo que inspira a minha vocação e Ele me acompanha e Ele me acompanha em todos os momentos da minha vida, todas as dificuldades. Amém? Agora vamos rezar, fazer a oração poderosa da quaresma com São Padre Pio aqui presente, na tua casa também, com São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos. Reza comigo. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá a estirpe de Davi, aleluia, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás em nome de Jesus, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, vinde a mim. Vai clamando. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, eu vos adoro. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, eu vos amo. Ó Poderoso São Miguel Arcanjo, reza comigo. Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, que me cercam, que andam pela minha casa, pelo meu trabalho, para perder as almas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, essa oração de libertação que nós fizemos agora, você tem que fazê-la ou todo dia, ou dia sim e dia não. Nunca se esqueça, vivemos num mundo contaminado e contaminante, e a cada momento nós somos expostos a essa contaminação. E é fundamental que você faça essa oração de autoridade para você poder expulsar todo o mal da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, de tudo. Amém? Ladainha de São Miguel Arcanjo, com muito amor, com muito carinho, fecha teus olhos e diz, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Agora, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima, Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo ejalita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, olha que lindo, rogai por nós. São Miguel, é o nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consulador das almas do purgatório, olha o que eu falei para vocês, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas, após a morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, fala para ele, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Todos juntos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Que os anjos digam amém. Oremos. Fecha bem os teus olhos e diz, Senhor Jesus, eu peço agora, lava-me com teu sangue, lava toda a minha hereditariedade, todas as heranças, maldições, tudo bloqueio espiritual, tudo mal que foi feito contra mim ou contra a minha família, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E, Senhor, em teu nome, eu também peço e tomo posse de toda a graça, toda a bênção que tu tens para mim e para a minha família. Que todo o perigo desapareça, que todo o mal, que toda a influência maligna caia por terra agora. Eu peço, Senhor Jesus, santificai-nos, a minha e minha família, por uma bênção sempre nova. E concedem-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que os anjos digam amém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a parte muito importante da quaresma, uma das partes mais importantes, inclusive, é a consagração a São Miguel e a Nossa Senhora. porque essa consagração nos faz pertencer à sua proteção, ou seja, Ele vem nos proteger de maneira extraordinária. Então, reza assim comigo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, ó valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje eu me consagro, eu me dou e eu me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo, tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante eu estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados e obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da minha alma. Pede agora de maneira especial para você e pela tua família, especialmente na hora da nossa morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com vossa arma poderosa, lançai para longe de mim e da minha família, precipitando no inferno, no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. Agora, para terminar, fecha teus olhos, abre tuas mãos e diz, São Miguel Arcanjo, segura na minha mão e defendei-me, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Que Nossa Senhora, São Padre Pio e os anjos digam amém. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos com as mãos erguidas agora em direção à Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão, a sua proteção, que ela passe na frente, mãezinha, passa na frente agora e esmaga a cabeça da serpente. Vinde Maria, vinde mãezinha, esmagando a cabeça de Satanás e afastando todo o perigo, todo o mal de mim e da minha família, do meu ministério. Que nós nos abramos cada dia mais aos dons, aos carismas, à unção de Deus e que nós sejamos cada dia mais iluminados pelo Espírito Santo. Fala comigo, ó minha Senhora, ó minha Mãe querida, eu me ofereço inteiramente a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade de vós. Guardai e defendei-me como coisa e propriedade de vós. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, temos retiro agora dia 26 de outubro, lá em Joinville, temos, eu vou atender as pessoas que se inscreveram no retiro dois dias antes, vou estar atendendo pessoalmente, individualmente, temos retiro, espada alma, eu quero fazer uma promoção para só, eu abri extraordinariamente quatro vagas com desconto, eu vou abrir quatro vagas para o espada alma com desconto, consegui lá com hotel, na rebarba, no último momento, quatro vagas, são dois quartos lá, quatro vagas, para quem quiser ir com desconto, vou dar isso aí para quem está apertado de dinheiro, etc, quem tiver interesse, me manda mensagem, não vou falar valor, falar nada, me manda mensagem que eu vou conversar com vocês, tá? Então, é um preço, claro que não é de graça porque tem o custo do hotel, tem etc, mas, é bem mais em conta, seriam vagas meio que solidárias, seria quase 40% de desconto, a gente consegue, assim, no apagar das luzes e que vocês possam estar, quem tiver condições, quem puder ir, esteja com a gente no espada alma, quatro vagas, solidárias, assim, solidárias, assim, dentro da nossa possibilidade, que a gente não tem condições de bancar para vocês irem, né? Mas, é o que deu para fazer e, quem quiser ter essa graça de passar quatro dias em oração profunda, na mística, de cura e libertação, me mande mensagem no meu celular, 021-999-14-9798, tá bom? Então, abre tuas mãos, eu vou abrir uma rifa também, gente, amanhã, vou ver se eu abro, amanhã não, essa semana, segunda ou terça-feira, eu vou abrir uma rifa, com um iPhone 16, um Samsung Flip 6, que é um celular, e um laptop também, que a gente ganhou do Galaxy Go, então, são três prêmios, a gente poder fazer uma rifa, para poder arrecadar fundos, uma ação solidária para a nossa obra, né? Para o Vinde Verde, estamos precisando muito de doação, de pessoas que nos ajudem financeiramente, porque eu tenho feito de tudo para manter essa obra em pé, gente, e está muito difícil, é muito difícil, católico não doa, gente, eu vou falar para vocês, eu falo isso na lata, para todo mundo, católico tem problema de doar, até um real que eu pedi para vocês doarem, as pessoas não doam, então, muito pouca gente doa, e essas pessoas têm mantido essa obra em pé, graças a Deus, vocês que são doadores, vocês recebam toda a graça, toda a bênção do céu, porque vocês têm nos ajudado, a continuar essa obra, já estamos seis anos de obra, né? Então, e essa obra só se manteve em pé, porque vocês, só cresceu, aliás, pela graça de Deus, e porque vocês nos ajudaram, então, eu peço para vocês, quem tiver coração caridoso, que doe para a gente, nem que seja um real, nos ajudem a evangelizar, tá? Abre tuas mãos, vou dar a bênção agora, com a relíquia do Padre Pio, pedir a bênção de Deus, diretamente do céu, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida, a tua família, todas as áreas da tua vida, que São Padre Pio agora, junto com São Miguel Arcanjo, afastem todo o mal da tua vida, da tua família, e te dêem a graça e a bênção, de Deus Todo-Poderoso, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. recebe a graça, diz assim, toma o posse, Senhor, da tua bênção, da tua graça, neste dia, no dia de hoje, amém.